Pô cara, valeu por me chamar pro show do Gegé Bocudo cara, eu sempre quis ir num show dele. Pode crer cara, é a minha primeira vez também, eu ouvi falar que ele preza pelo nome. Fala rapaziada, vamos começar esse show, eu vou enfiar, eu vou é de m***a, eu vou s***a. Epa, calma lá, a música é só palavrão? Com dinheiro público não. Uma lei que veio da LESC proíbe o uso de recursos públicos para a contratação de artistas que, em suas músicas, coreografias ou dança, incentivem violência contra qualquer pessoa. A lei também inclui o desrespeito em razão do preconceito de origem, religião, raça, sexo e cor. E aí pessoal, eu sou o Gegé Solove e vim pra promover o amor. E aí, sabia dessa?